Em quadra, times dispostos a ganhar a qualquer custo. Era noite de estreia e nada melhor do que começar com a vantagem da vitória. Mas além da disputa, a Copa Sesc Ler também mantém as equipes no ritmo para outros campeonatos que vêm pela frente, como explica o coordenador da Copa. É um dos objetivos e para promover o esporte do nosso município para o pessoal do comércio, o pessoal que trabalha no comércio, sabendo que o Sesc é voltado para o pessoal do comércio, então o Sesc vem visando o pessoal trabalhador do comércio do nosso município. Presente na abertura, o secretário de esportes do município, Zamir Mendes, destaca a Copa como um evento importante no calendário esportivo. Com certeza, nós temos as nossas competições lá no complexo esportivo e fora delas tem outras competições fora. E a gente está aí prestigiando, né Oliveira, faz parte do nosso trabalho, então não tem um vínculo com a Secretaria de Esportes, mas a gente marca a presença e com certeza está aí também incentivando as pessoas. E atletas que competem aqui também competem na Secretaria, são todos companheiros, amigos e a gente faz questão de marcar a presença. A avaliação que você faz dessas competições que acontecem por iniciativa privada? Com certeza, a avaliação é positiva, né Oliveira, isso tem que ter, né, porque só a Secretaria de Esportes também, às vezes a gente deixa a desejar e não tem condição de fazer muitas competições. Isso aqui é uma interação e a gente com certeza só tem aí que agradecer as empresas e outras entidades que também promovem aí o esporte em Alta Floresta. No primeiro jogo, entre as equipes Pax, Drogaria, Santa Cruz e Brasil Tropical Pisos, a Tropical levou a melhor, vencendo por 8 a 13. Na segunda, não foram tantos gols assim, mas pode-se considerar uma goleada. 4 a 1 para a Pax, NSA, em cima da equipe Copa Gás. A vitória aí enquadra, começando a Copa com o pé direito. Pois é, ainda bem, né, sempre com a vitória, uma vitória apertada, o time dos meninos também jogaram bem. E também, nós estamos mais nesse campeonato aqui, é uma preparação para o outro campeonato, nós estamos escutando. Tem a equipe em atividade. É, treinar bastante a rapaziada, não tem muito tempo de jogar, eu trabalho, a moeda dos meninos trabalha, mas está dando certo, nós já ganhamos o primeiro jogo lá, graças a Deus ganhamos o jogo aqui também, e estamos com duas vitórias nos dois campeonatos. Derrota enquadra aí, mas está no comecinho do campeonato, tem muito tempo aí? Tem, o campeonato está começando agora, nosso tempo está meio fora de forma aí, mas vamos treinar durante a semana, vamos buscar as vitórias e buscar o título. Agora, uma Copa como essa da Copa Sesquilheira é importante para as equipes que tem em Alto Correste, para manter sempre em atividade? É, que apesar de ter bons campeonatos na cidade, mas sempre um a mais é melhor, né? E aqui é o começo que tem os outros que vêm na cidade aí, que é tipo uma pré-temporada que começa aqui, né? Todo ano, agradecer o Sesc pela oportunidade que dá para a gente aí. Na última partida, mais uma chuva de gols, na goleada da Equipe União, sobre a corretora Sajim, por 4 a 1. A rede balançou bastante já nas primeiras partidas da Copa Sesquilheira, já aqueles que não marcaram, terão tempo de sobra para corrigir as falhas. Afinal, faltam 30 dias de competição. Com tantos jogos pela frente, há tempo de sobra para prestigiar o evento. O convite está aberto. Para convidar a população de Alta Floresta, os pais, mães, sabendo que hoje aí, ó, vem muitas crianças compareceram aqui para prestigiar a nossa competição. Convidar todo mundo. Os jogos acontecerão todas as segundas, quartas e sextas-feiras, aqui no Unidade do Sesc. Está convidado você, pai, mãe, família, tio, tia, para vir participar da nossa Copa aqui. Seja bem-vindo a todos aqui no Sesc Ler. Obrigado.